Quando me perguntam por que eu não gosto do Natal, eu tenho uma razão bem simples. Eu nasci no Natal. Quem faz aniversário no Natal sabe. Não dá pra competir com um aniversariante muito mais carismático que você. O data ruim que não serve pra nada! O Papai Noel vai aparecer aqui! Oi, baby! Jorge, falta Jorge! Ai, meu pai, ai! Laura! Jorge, que susto! O que foi? Que dia é hoje? Hoje é 24 de dezembro. Não é! Não, hoje é dia 25, dia 24 foi ontem. Como é que é? É tudo por causa daquela faixa maluca. Jorge, hoje é dia 24 de dezembro de 2012. Eu só lembro do Natal passado. Pra mim, é como se fosse ontem. E o que aconteceu depois disso? O ano inteiro. Eu odeio Natal. Pra mim, é seu segundo seguido. É com muito igual. É pra ver ou pra comer? Se eu tomei uma pancada na cabeça e perdi a memória, basta bater ele na minha cabeça novamente que a memória volta. Ah, tá. Você ouviu isso onde? No Chaves. Na bunda, não! O que é isso? Pelo amor de Deus, tô parecendo o Mario Bros. Não diz pra mim que eu tô usando bigode. Ah, tem uma coisa que eu preciso te falar. Deixa só eu tomar meu banho e depois você me conta, tá? Agora já chegou. O que que eu tô fazendo aqui? Você se separou da lá. Ai, meu Deus! E você está morando aqui faz quatro meses, Jorge! 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 A Miriam odeia, perdi minha casa, minha filha me acha um ogro e a mulher da minha vida tá com outro. Do mais, ainda tô com tudo aqui dentro de mim, tipo rim, fígado, tá tudo aqui? Tô com o corpo inteiro? Tá. A menos um testiculozinho. Tchau! Tchau! Tchau!